Música Entrando o Sérgio de Jantensa Música Muito bem, querida. Acha que temos tudo? Não, eu acho que você esqueceu a enciclopédia britânica. Eu só trouxe o Kessler da divisão associada. John, querido, a ideia de acampar um fim de semana é justamente para você esquecer as preocupações, não para levá-las com você. Está bem, eu vou tentar esquecer tudo mais. Bem, não precisa exagerar. Olha, John e Sally tem uma estátua nova no gramado da frente. É, parece tão natural. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Não é um dia lindo. Bom dia. Eu prefiro pensar nisso como o fim de uma ótima noite. História de hoje. O campo é tão tranquilo. Versão brasileira Herbert Richard. Jantar, a moda do campo. Torrata e de marshmallows. Suflê de creme crack. Está ótimo. E patê de manteiga de amendoim. Jerry, eu acho que nós trouxemos muito mais do que isso. Sim, mas a maior parte está do outro lado de Steve Wander Creek. Acho que podemos nos ajeitar com isso. Acho que Annie tem razão. Afinal de contas, podia ser bem pior. Não há mais honestidade. Não há mais interesse. Não há mais manteiga de amendoim. Taffy, o amor existe. O encontro das mentes e dos corações. Deixe-me restaurar sua fé na humanidade. Você quer é se aproveitar. Eu só quero fazê-la feliz, Taffy. Ver um sorriso em seu rosto. Só existem animais, poluição, sexo, políticos. Como você pode rir? John? Sim, meu bem? Eu sinto muito por esse fim de semana, maluco. Isso acontece. Essas coisas são ruins quando você está dentro dela. Mas quando conta para alguém, é engraçado. Pelo menos a cama é boa, não? É. O que é? Lily nos deixou um jogo de monopólio. Querem jogar? Afinal, a coisa não é tão ruim assim. Você está mesmo interessado em saber qual é a minha resposta? Não precisa. Eu já entendi. Tchau, tchau. Parece que você estava sugerindo alguma coisa para... Sim, eu estava pensando num jogo para adultos. O que é que você acha? Desculpe, mas... Não, Annie. Eu só queria perguntar. Não. Não. Eu não entendo por que é que eles não procuram se distrair. É difícil achar algum interesse que duas pessoas possam ter em comum. É, mas... Eu acho que com um pouco de imaginação. Sim. Um pouco de sentimento. E um monte de interrupções. Sim! Perdoem, amigos. Eu... Eu só queria saber se o rádio os incomoda. E... Obrigado. Ah, estes são o senhor e a senhora Zoba. A sua de Bruno. Como vão vocês? Como vai, Bruno? Desculpe a nossa entrada assim. Como eu dizia a ela, Sud e eu tínhamos essa pequena tenda. Era a tenda mais bonita. Nós pensamos em fixá-la ao lado da montanha, né? Então, senhor, nós nem bem tínhamos acabado de acampar por lá com todo o conforto e um bando de pulgas e o sabujo caiu sobre nós como um dilúvio. Uh! E o lugar mais próximo para um banheiro é o Mississippi. Oh, aposto que foi horrível. Tchau. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti